Já estamos de volta e eu pergunto pra você se você já votou na Marquinhos Pereira para os melhores do telejornalismo 2015 na região norte, vou lhe dar o caminho. É muito fácil, é só acessar aqui o portal em tempo, mostra lá diretor, portalemtempo.com.br e tem um banner bonitão lá que você clica e ele já te direciona, tá aqui o banner, logo depois dos destaques o banner te direciona pra página onde você já deixa o seu voto bacana lá pra Marquinhos Pereira. Faz aí diretor, vota lá embaixo, melhores do norte lá, olha, aí Marquinhos Pereira, aí embaixo, pode clicar, é a última aí, votou, registrou o voto, bonitinho já tá valendo, tá aqui olha, tá registrando o voto, melhores do telejornalismo.com.br, vote em Marquinhos Pereira, nossa repórter representando a região norte. 12 horas 31 minutos, agora tem dica especial diretor, ainda dá tempo? Márcia Lasmar com você. Eu sempre tô aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar, vamos ver esse depoimento? Estava tendo sério problema de queda de cabelo, encontrava fios pela casa, no travesseiro, experimentei vários produtos e nada adiantava, até que uma amiga me indicou em Makeup Hair e eu resolvi experimentar. Percebi que meu cabelo aumentou o volume, parou de cair, melhorou o brilho e todos os resultados me deixaram muito feliz. Viu aí? Em Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, volto com você. Obrigado, Márcia. Encerrando o programa da comunidade, agradecendo sua participação e audiência, desejando uma ótima tarde. Boa tarde pra você. A gente se vê amanhã, hein? Tchau.